Música Todos os anos o SENAC recebe o reconhecimento da sociedade por meio de prêmios em diferentes categorias. Em 2017 não foi diferente. No Rio Grande do Sul foi a primeira instituição de ensino do Brasil a receber o Prêmio Ibero-Americano de Qualidade. Prêmio Máximo à Excelência em Gestão da Iberoamérica, concedido pela Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Qualidad. Em São Paulo, o SENAC foi eleito uma das melhores empresas para trabalhadores com deficiência em 2017. O reconhecimento foi da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inclusão. O Departamento Regional também recebeu pela 16ª vez o Top of Mind de RH na categoria Treinamento e Desenvolvimento, que é considerado o prêmio mais importante do segmento. No Espírito Santo, o SENAC conquistou o prêmio Marcas de Valor como a escola profissionalizante mais lembrada pelo público. Concedido pelo jornal A Gazeta, em parceria com o Instituto Futura, a premiação identifica as marcas que mais se destacam na opinião dos consumidores em cinco categorias. Produtos, indústria, entidades, grupo empresarial e serviços. Já em Sergipe, a instituição foi agraciada com o prêmio Melhor dos Melhores 2017, entregue pela União das Forças Jovens de Sergipe. Música Música